Gênesis capítulo 22 Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Abraão oferece-o ali um holocausto sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Levantou-se, pôs Abraão de madrugada, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos, e Isaac, seu filho, rachou a lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus havia indicado. Até aí, queridos, depois nós leremos o restante do texto. Quais são os sonhos do seu coração, os desejos da sua alma? Você já parou para prestar atenção naquilo que sua alma anseia? Naquilo que o seu coração tem desejado e tem almejado? Às vezes os nossos sonhos e os nossos desejos, eles podem nos enganar. E podem levar o nosso coração a caminhos que talvez não sejam aqueles que nós gostaríamos de estar caminhando. Conto uma história de um jovem, de um rapaz, que passou a vida inteira numa fazenda, num lugar muito bonito, muito tranquilo, e ele gostava muito de pescar em um lago daquela propriedade. Um lago muito grande, um lago bonito, um lugar muito verde, com muitos peixes. E todos os dias passava uma rota de avião sobre a sua cabeça. Um avião passava ali para o seu destino. E todos os dias, enquanto ele estava ali perto daquele lago, ele levantava os olhos, ele olhava lá para cima, para aquele avião, e dizia, um dia eu quero ser piloto desse avião. Um dia eu quero ser piloto de avião. E quando eu for piloto de avião, eu serei feliz, eu serei satisfeito. Eu quero estar lá. Eu quero viajar nas alturas, eu quero isso para a minha vida. É isso que vai satisfazer a minha alma. Esse jovem correu atrás dos seus sonhos. Esse jovem correu atrás daquilo que a sua alma almejava e desejava tanto. Se tornou o piloto de avião. E depois de alguns anos, se tornou o piloto daquela linha. Daquele avião. E todos os dias ele passava sobre aquela antiga propriedade, onde ele morava com a sua família, e passava por cima daquele velho e antigo lago. Entretanto, todos os dias que ele passava sobre aquele lago, ele olhava lá para baixo e ele pensava, como eu gostaria de estar naquele lago. Eu daria tudo para estar ali novamente. Como eu gostaria de estar ali, tranquilo, perto daquela natureza, apenas com a vara de pescar e pescando, e vendo aquela natureza, os peixes e tudo mais. Nós costumamos viver a vida tentando satisfazer os nossos desejos, os nossos sonhos. E talvez os nossos sonhos nunca se tornem realidade. Não é isso que o homem faz? Viver buscando a felicidade? Correndo atrás dos seus sonhos? Nós procuramos adquirir coisas que desejamos, e estamos dispostos a sacrificar muito por causa dessas coisas. Mas nós nunca imaginamos que realizar os maiores sonhos do nosso coração, da nossa vida, talvez seja a pior coisa que possa nos acontecer. Talvez a realização dos nossos sonhos seja, nos leve a passar os momentos mais difíceis da nossa vida, da nossa existência. O que nós temos na palavra de Deus, estamos estudando aqui nessas mensagens, sobre esse título, é que a idolatria, ela é inevitável. E o problema dos nossos desejos é que o nosso coração transforma esses desejos em falsos deuses, em ídolos. A Bíblia nos ensina que uma das piores coisas que Deus pode fazer com alguém é tratá-la segundo os desejos do seu coração. É isso que Paulo afirma em Romanos, capítulo 1, versículo 24. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Deus os entregou. Deus os deixou a fazer aquilo que o coração estava tendencioso a fazer. E eles partiram para desonrar o próprio corpo e mudaram tanto a maneira de se relacionar uns com os outros, como a maneira também de adorar o seu Criador. Paulo resume a história da raça humana aqui, nesse versículo 25, do capítulo 1 de Romanos. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. O que os homens fizeram? Eles ergueram ídolos para os seus corações. Levantaram falsos deuses para serem adorados no lugar do Criador. Todo ser humano precisa viver por alguma coisa. E essa coisa pela qual nós queremos viver e vivemos, ela captura o nosso coração, captura a nossa lealdade, a nossa esperança, a nossa imaginação. Passamos a maior parte do tempo, do dia, pensando nessa coisa. Nisso que captura o nosso coração e a nossa mente. de forma que sem a intervenção do Espírito Santo sobre as nossas vidas, nós daremos devoção a essa coisa e nós adoraremos isso como se fosse um Deus na nossa vida. Timothy Keller afirma que se nós buscarmos algo criado que nos dê significado a esperança e a felicidade que apenas o nosso próprio Deus pode nos dar, esse algo finalmente falhará e partirá o nosso coração. Os falsos deuses, eles esmagam as nossas esperanças, as nossas expectativas. Eles vão nos frustrar em algum momento da nossa vida. Um livro escrito por dois filósofos judeus que conheciam profundamente as escrituras, conheciam profundamente o Antigo Testamento, eles chegaram à seguinte conclusão no seu livro. O princípio central da Bíblia é a rejeição da idolatria. De alguma forma, todos os personagens da Bíblia estão fugindo da idolatria. E de alguma forma, Deus está tratando o coração dessas pessoas para que o coração deles possa ser livre de todo tipo de idolatria. A Bíblia toda nos apresenta a devastação que um ídolo é capaz de fazer num coração. Seja qual for esse ídolo. Um dos personagens centrais na Bíblia é Abraão. E como os homens do seu tempo, Abraão desejava ter um filho, um herdeiro que levasse o seu nome adiante. E no caso de Abraão, esse desejo havia se tornado o mais profundo do seu coração. Vamos lembrar um pouco da história de Abraão. Deus veio a Abraão e lhe faz uma convocação, uma promessa, um chamado, uma promessa tremenda. Deus iria abençoá-lo e não somente a ele, mas a todas as nações da terra através dele. É uma promessa tremenda, algo maravilhoso. em Gênesis 12, versículo 1, nós lemos, Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Deus o chamou para que ele abandonasse tudo que lhe era familiar. Ele deveria abandonar os seus amigos mais chegados, ele deveria abandonar seus familiares mais próximos, ele deveria abandonar o conforto da riqueza, ele era um homem próspero, rico, juntamente com a sua família, era um homem que possuía muitos bens, muitos animais, ele deveria abandonar a paz, a prosperidade, ele deveria abandonar o conforto e ele deveria ir para o deserto, para um lugar que ele não conhecia. Ele deveria partir para um destino final o qual ele não conhecia. ele foi convidado a deixar tudo para trás e o tudo que ele deixa para trás é tudo aquilo que o coração humano deseja e almeja. Tudo que o ser humano corre para alcançar, Abraão havia alcançado e Deus diz, agora abandone tudo e vai para um lugar novo, diferente que eu ainda vou lhe mostrar. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 versículo 8 que pela fé Abraão quando o chamado obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia por herança embora não soubesse para onde estava indo. Mas Deus depois dessa promessa depois de Abraão ter caminhado para essa nova terra ele faz uma nova promessa capítulo 12 versículo 7 o texto diz apareceu o senhor Abraão uma nova promessa uma nova conversa de Deus com ele e ele lhe disse darei a tua descendência esta terra o que que significa essa promessa o que significa essa palavra de Deus significa que ele deveria ter filhos darei a tua descendência qual era o problema o problema é que Sara não poderia ter filhos senão ele já os teria biologicamente era impossível Sara ter filhos a Bíblia diz que ela era estéreo mas Deus prometeu a Abraão um filho o tempo passou os anos se tornaram décadas e a promessa ainda não estava cumprida Abraão e Sara viram os anos passando os dias passando os anos passando e a promessa não estava cumprida cada dia era mais difícil acreditar nessa promessa mas eles continuaram firmes você já teve que esperar algo assim você já teve que aguardar algo a resposta de uma oração durante tanto tempo durante tantos anos você já aguardou em fé uma resposta de Deus assim por tanto tempo aguardando sem retirar ali a sua esperança dessa promessa da palavra de Deus finalmente quando Abraão tinha mais de 100 anos Sara tinha mais de 90 anos ela deu a luz ao menino Gênesis capítulo 17 versículo 17 diz assim então se prostrou Abraão rosto em terra e se riu e disse consigo a um homem de 100 anos há de nascer um filho dará a luz Sara com seus 90 anos e no capítulo 21 versículo 5 nós lemos que tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaac seu filho e disse Sara Deus me deu motivo de riso e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo vai alegrar-se juntamente comigo claramente houve uma intervenção divina e eles entenderam isso eles sabiam disso um casal onde um homem de 100 anos uma mulher de 90 anos estéreo tem um filho o nome do garoto Isaac significa riso por causa da alegria de ambos e por causa também da dificuldade de acreditar que Deus algum dia lhes daria o prometido a espera produziu vários efeitos na vida de Abraão pelo menos dois são muito claros o primeiro efeito que a espera produziu em Abraão é que a fé desse homem foi fortalecida a espera produziu uma fé mais robusta a espera fez com que Abraão se tornasse um homem com esperança mais firmada com a sua fé aprimorada mas outra coisa também foi sendo produzida no coração de Abraão ninguém havia esperado um filho como Abraão ninguém havia almejado uma criança como esse homem ele abriu mão de tudo por causa dessa promessa ele abriu mão do seu conforto da sua casa da sua terra dos seus parentes Abraão abriu mão de tudo por conta disso ninguém esperava um filho mais do que Abraão Abraão esperou Abraão se sacrificou por causa dessa criança e finalmente a sua esposa havia dado a luz a um filho mas qual era a grande questão ele esperou e se sacrificou por Deus ou pelo menino Deus havia sido apenas um meio para chegar ao fim a quem Abraão realmente entregou o seu coração será que ele aprendeu a confiar em Deus somente em Deus e amar a Deus por aquilo que Deus é ou por aquilo que Deus podia lhe dar veio então o segundo chamado de Abraão o nascimento de Isaac nos faz pensar que houve um ponto final na história de Abraão o menino nasceu a promessa foi cumprida um grande milagre aconteceu e agora Abraão tinha o seu filho e agora sua descendência estava garantida e agora Deus honraria a sua promessa de abençoar através dele e da sua descendência todas as famílias da terra ponto final na história não vírgula Deus ainda tinha algo para fazer no coração de Abraão Abraão não poderia ainda partir como um homem feliz e realizado antes de passar por esse segundo teste vem outro chamado e esse chamado esse segundo chamado e essa segunda convocação de Deus mais chocante do que a primeira de abandonar tudo abandonar a sua terra e seus parentes é o que nós lemos no capítulo 22 versículo 1 e 2 Deus chama Abraão e ele disse toma teu filho teu único filho Isaac a quem amas e vai-te a terra de Moreá oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei era o teste final para Abraão porque agora Isaac era tudo para Abraão notem como Deus fala de maneira muito específica Deus não diz Abraão tome o teu filho note o recurso como Deus usa as palavras tome o teu filho teu único filho Isaac a quem amas ele não diz ele não diz tome o seu filho Isaac e vá o seu filho o seu único filho Isaac a quem você ama a afeição de Abraão havia se tornado em adoração antes o sentido da vida a alegria da vida a dependência dele estava em Deus agora não agora Abraão estava se tornando dependente do bem estar de Isaac o centro da sua vida estava mudando note bem uma coisa Deus não estava dizendo que você não pode amar seu filho Deus não estava dizendo para Abraão Abraão você não pode amar o seu filho e Deus não está nos dizendo isso que nós não podemos amar o nosso filho não é isso e sim que nós não podemos transformar os nossos filhos ou um ente querido ou uma pessoa qualquer uma que seja em um falso Deus era isso que Deus estava ensinando para Abraão e é isso que ele está nos ensinando nós não podemos transformar um ente querido em um falso Deus se você colocar o seu filho no lugar de Deus você está criando um amor idólatra que vai sufocar o seu filho e estragar o seu relacionamento com ele mas quando nós lemos esse texto ele é muito chocante para nós quem teria essa força e essa coragem quem teria esse mesmo zelo de assim obedecer a Deus e de tomar o seu próprio filho e levá-lo para ser sacrificado quem teria condições de fazer isso o filósofo existencialista Soren Kikigardi ele tentou entender e compreender essa história de Abraão e a maneira dele escrever e dele enxergar essa história permanece como sendo verdade ainda para a mente de muitas pessoas ele escreveu um livro chamado Temor e Tremor e o resumo dessa dessa obra de Kikigardi é que a fé ela é irracional e ela é absurda dois trechos do livro de Kikigardi ele escreve o seguinte estava tudo perdido ó desgraça terrível maior ainda que o desejo que nunca foi atendido assim o senhor se divertia com Abraão eis que depois de ter realizado milagrosamente o absurdo queria agora ver a sua obra reduzida a nada que loucura e ele disse mais não consigo entender Abraão de certo modo nada posso aprender dele a não ser esse deslumbramento a conclusão de Kikigardi sobre essa história é que a ordem de Deus não fazia nenhum sentido ela era contraditória e pra ele Abraão achava que a ordem não fazia nenhum sentido mesmo assim ele seguiu o comando de Deus e por isso ele vai dizer então que a fé é um salto no escuro a fé é algo irracional e não racional essa foi a conclusão de Kikigardi mas será que esse comando foi mesmo irracional pra Abraão? Kikigardi ele não levou em consideração o significado do primogênito do primeiro filho que nascia no pensamento e simbolismo judaicos ele não levou isso em consideração as culturas antigas elas não eram individualistas como a nossa cultura individualista na nossa cultura as nossas esperanças estão em nós mesmos as nossas grandes expectativas repousam sobre nós mesmos nessa cultura antiga não as esperanças e as expectativas não estavam na pessoa mesma estava na sua família na sua posteridade na sua descendência nas culturas antigas o filho mais velho ficava com a maior parte das terras a maior parte das riquezas para que aquela família permanecesse adiante como uma família notável em uma determinada sociedade as esperanças os sonhos e as expectativas de uma família estava no filho mais velho estava na descendência repousava sobre o primogênito para os irmãos terem uma ideia comparativa Abraão abrir mão do seu primogênito era a mesma coisa de um pianista abrir mão de suas próprias mãos de um cirurgião mandar cortar as suas mãos seria a mesma coisa a bíblia repetidamente mostra que a vida dos primogênitos estava perdida por causa do comportamento pecaminoso dos israelitas fazendo talvez uma leitura muito rápida o leitor não vai notar esses detalhes nesses textos êxodo 22 34 números 3 não vai notar que a vida dos primogênitos deveria ser redimida pelo sacrifício Deus pediu isso ao povo a vida dos primogênitos é minha disse o Senhor a vida deles me pertence Deus estava dizendo que iria cobrar a vida dos primogênitos por causa dos pecados da família por causa dos pecados do povo a vida deles deveria ser redimida através do sacrifício no trabalho no santuário juntamente com os levitas e através do pagamento de resgate no santuário junto com os sacerdotes veja quando Deus trouxe julgamento sobre o Egito por terem escravizado os israelitas qual que foi a última punição vieram nove pragas qual foi a décima praga a morte dos primogênitos Deus cobrou a vida dos primogênitos dos egípcios foi perdida por conta dos pecados das famílias e da nação por que isso? porque o primogênito era a família o primogênito era a família quando Deus disse que a vida dos primogênitos pertencia a ele a não ser que fosse resgatada ele estava dizendo da forma mais clara possível naquelas culturas de que a família estava em débito com a justiça eterna de Deus aquelas famílias estavam em débito e o débito era o pecado por isso quando Deus fala a Abraão que a vida do seu primogênito pertencia a ele estava perdida isso não lhe pareceu irracional ou um absurdo se Deus tivesse falado assim para Abraão Abraão mate Sara ele não teria matado Sara porque isso seria contraditório irracional a tudo aquilo que ele havia aprendido e notem que Deus também não disse para Abraão Abraão mate Isaac ele não disse isso ele disse sacrifique Isaac Abraão entendeu quando Abraão toma o seu filho toma os seus servos toma a lenha toma o fogo e ele parte para cima daquele monte ele não estava dando um pulo no escuro ele não estava exercendo uma fé irracional fazia sentido para Abraão ele sabia que era o pecado da sua família era o pecado que estava fazendo isso era por causa da dívida eterna seu filho morreria pelos pecados da família por causa dos seus pecados mas apesar da ordem ser compreensível ela não deixa de ser terrível ela não deixa de ser um absurdo ela continua sendo terrível Abraão entendeu mas não deixa de ser terrível e Abraão agora está num dilema qual que é o dilema de Abraão Deus é santo o nosso pecado significa que nós estamos em débito o nosso débito por causa do pecado significa que a vida de Isaac está perdida ao mesmo tempo Deus é um Deus de graça ele é um Deus gracioso ele é um Deus bom e na sua graça ele prometeu abençoar todas as famílias da terra através da minha descendência como é que será que pode um Deus ser santo e justo e ainda assim cumprir graciosamente a promessa da salvação esse era o dilema de Abraão e qual que era a resposta para essa pergunta Abraão não sabia mas ele foi Abraão não sabia nada mas ele foi ele tinha um dilema no seu coração Deus é santo Deus é gracioso Deus é justo mas Deus é bom e agora como que Deus vai resolver isso Abraão não sabe como mas ele sabe que Deus vai fazer alguma coisa como é que Abraão consegue subir aquela montanha como que Abraão consegue tomar o seu filho e subir naquela montanha a narrativa bíblica meus irmãos ela é impressionante o que que ele diz aos seus servos Gênesis 22 versículo 5 então disse aos seus servos esperai aqui com o jumento eu e o rapaz iremos até lá havendo adorado voltaremos para junto de vós quando eles chegaram no local já próximo faltando agora pouco para alcançar ele despede dos seus servos e diz vocês podem ficar aqui eu e meu filho nós vamos e nós voltaremos eu e ele vamos voltar como meu Deus porque Abraão sabia que Deus iria fazer alguma coisa o que o que ele não sabia mas ele sabia que ele ia fazer alguma coisa Abraão não subiu no monte dizendo eu sou forte eu farei isso a vida do meu filho está sendo pleiteada por causa dos nossos pecados eu vou sacrificar o meu filho ele não diz isso ele diz eu não sei o que Deus vai fazer mas Deus vai fazer alguma coisa eu não sei o que vai acontecer mas alguma coisa Deus vai fazer alguma coisa vai acontecer veja o versículo seguinte 22 versículo 7 quando Isaac disse a Abraão seu pai meu pai respondeu a Abraão eis-me aqui meu filho perguntou-lhe Isaac Isaac não era bobo irmãos Isaac fez as contas ele viu que tinha alguma coisa errada Isaac era um menino esperto Isaac olhou para o pai olhou para aquilo que ambos carregavam e ele disse eis o fogo e a lenha onde está o cordeiro para o holocausto essa história está estranha pai eu estou vendo tudo pronto mas está faltando o cordeiro a surpreendente resposta de Abraão respondeu Abraão Deus proverá para si meu filho o cordeiro para o holocausto e seguiu ambos juntos Deus providenciará para si meu filho Abraão sabia que Deus iria de alguma forma tanto remover o débito do seu primogênito o débito do pecado e mesmo assim manter a sua promessa da graça Abraão não estava exercendo uma fé cega ele não pensou isso é loucura é assassinato mas mesmo assim eu vou fazer ele sabia que Deus de alguma forma iria remover o débito e ainda assim manteria também a sua promessa da graça de forma então que Abraão subiu a montanha porque sabia que Deus era tanto amoroso como santo se Abraão não acreditasse que estava em débito com Deus ele estaria irado com Deus ele não subiria a montanha se Abraão não acreditasse que Deus era um Deus de graça era um Deus bom ele estaria abatido demais e triste demais para subir a montanha Abraão só subiu a montanha porque ele cria nas duas coisas ele cria que Deus é um Deus sábio amoroso gracioso mas ele é um Deus justo e santo e o pecado não poderia continuar o que que acontece Gênesis 22 versículo 9 e 10 diz o seguinte chegaram ao lugar que Deus havia designado ali edificou Abraão um altar sobre ele dispôs a lenha amarrou Isaac seu filho e o deitou no altar em cima da lenha e o estendendo a mão tomou o cutelo para imolar o seu filho versículo 11 em diante diz mas do céu bradou o anjo do Senhor Abraão Abraão respondeu ele eis-me aqui Senhor então lhe disse não estendas as mãos sobre o rapaz nada lhe faças porque agora sei que temes a Deus porquanto não me negaste o teu filho o teu único filho tendo Abraão erguido os olhos viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho em lugar do seu filho o que que essa história nos ensina ela nos ensina queridos sobre o perigo das melhores coisas da vida ela nos ensina sobre amar a Deus sobre todas as coisas ela nos revela duas coisas muito importantes uma Abraão entendeu na hora a outra Abraão não entendeu tão claramente mas nós podemos entender de forma muito clara a primeira coisa que Abraão entendeu claramente que o teste era sobre amar a Deus acima de todas as coisas quando ele usa a palavra temor temer não se refere a ter medo se refere ao comprometimento temer é estar vislumbrado com Deus é amar a Deus acima de todas as coisas é alegrar sem Deus mais que tudo na vida Abraão entendeu isso porque o teste não era pra Deus pra Deus saber ou não o que estava no coração de Abraão Deus sabe todas as coisas o teste não era pra Deus era pra Abraão Abraão estava sendo colocado na fornalha Abraão estava sendo depurado como o ouro é depurado no fogo e porque que Deus usou Isaac irmãos porque Deus sabia o que estava no coração de Abraão e sabia que Abraão certamente iria chegar a amar o seu filho mais do que todas as coisas se é que não o amava dessa forma se é que já não amava mais o seu filho do que todas as coisas o que se tornaria idolatria no seu coração quando Abraão teve que escolher entre Deus e o seu filho o seu coração foi testado veja queridos que você só vai perceber se algo se tornou um ídolo no seu coração até que você tenha que fazer uma escolha como Abraão teve que fazer se você tiver uma escolha semelhante a essa aí você vai saber se aquilo é um ídolo ou não devo agir com integridade ou eu subo um degrau nessa empresa devo agir de forma íntegra e honesta e agradar a Deus ou eu vou agir de forma desonesta e abraço uma grande oportunidade eu ultrapasseio e me dou bem ou eu sou honesto e fico aqui aguardando a minha vez só quando um teste assim está diante de você é que você é capaz de analisar se aquilo se tornou um ídolo para o seu coração ou não porque se você não está disposto a ferir a sua carreira para agradar a Deus o seu trabalho se tornou um ídolo no seu coração se você estiver criando filhos perfeitos para você talvez você esteja sufocando seus filhos fazendo deles ídolos no seu coração e quando eles te decepcionar você estará confuso triste depressivo e humilhado porque os seus ídolos te desampararam após esse teste Abraão pôde amar o seu filho de maneira sábia de maneira correta ele continuou amando o seu filho mas agora colocando o seu filho no seu lugar correto se Isaac tivesse tornado tomado o papel principal na vida de Abraão se Isaac tivesse tornado o motivo de toda a sua esperança de toda a sua felicidade de toda a sua alegria ou Abraão teria disciplinado demais porque ele precisava de um filho perfeito ou ele teria corrigido o seu filho de menos porque ele não suportaria o desprezo do filho o filho triste com ele próprio ou então ele faria ambos o que muitas pessoas ainda fazem Abraão teria mimado Isaac mas também se tornaria furioso e cruel com Isaac ele teria um filho perfeito mas ele teria também e queria um filho que sempre o amasse e quando o seu filho então o desapontasse o que aconteceria porque Abraão porque isso aconteceria com Abraão porque ídolos escravizam os ídolos que nós colocamos no nosso coração podem nos escravizar o amor e o sucesso de Isaac tornariam a única alegria e a identidade de Abraão e se Isaac deixasse de amá-lo ele se tornaria assim depressivo ansioso triste enraivecido o caminho que Abraão tomou subindo na montanha fez de Abraão fez com que Abraão se tornasse os personagens mais conhecidos da história Deus transformou o coração de Abraão mais da metade dos seres humanos do planeta consideram Abraão o seu pai na fé isso só aconteceu porque Deus arrancou o ídolo do seu coração mas esse incidente também fala de algo que Abraão não podia ainda enxergar claramente e nós podemos porque que Isaac não foi sacrificado se Abraão compreendia que os pecados da sua família os seus pecados geravam um débito diante de Deus porque o seu filho então não foi sacrificado os pecados de Abraão da sua família ainda estavam lá o Deus justo o Deus santo poderia ignorar os seus pecados um carneiro um carneiro estava lá e ele foi substituído ele foi oferecido em holocausto em lugar de Isaac mas será que foi o sangue desse carneiro que removeu o pecado de Abraão? é o sangue desse carneiro que removeu o débito? não Abraão subiu ao monte Moriá diz a palavra de Deus e Moriá é o nome dado às montanhas aos montes que circundam Jerusalém que ficam ao redor de Jerusalém aquela cadeia montanhosa é conhecida como Moriá isso quer dizer irmãos que muitos anos mais tarde alguém subiu naquelas mesmas montanhas também um filho único também um primogênito e também para ser oferecido em sacrifício Jesus Cristo de forma que o verdadeiro substituto para o filho de Abraão foi o filho de Deus Jesus que morreu para suportar a nossa punição Jesus é o verdadeiro substituto diz a palavra de Deus em 1 Pedro capítulo 3 versículo 18 pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas o justo pelos injustos para conduzir-vos a Deus Cristo é o verdadeiro substituto e Paulo entendeu o significado da história de Abraão e ele utiliza a mesma linguagem a Jesus veja comigo Romanos 8 versículo 32 aquele que não poupou o seu próprio filho antes por todos nós o entregou porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas Deus não poupou o seu próprio filho aqui meus irmãos está uma resposta prática para a idolatria do nosso coração para os nossos Isaques precisamos oferecê-los a Deus precisamos sacrificá-los diante de Deus essa é a resposta para a idolatria do coração precisamos encontrar uma forma de não agarrar a essas coisas a não colocar nelas a nossa identidade a nossa alegria a nossa esperança precisamos oferecê-las a Deus e saber que Deus nos ama que Deus nos estima que Deus se deleita em nós e saber que o nosso coração pode estar firme em Deus Deus viu o sacrifício de Abraão e o que Deus diz para Abraão agora sei que você teme a Deus agora eu sei que tu me amas porque não me negaste o seu próprio filho o seu único filho quando nós olhamos para o calvário quando nós olhamos para a cruz o que nós podemos dizer para Deus a mesma frase nós olhamos para a cruz e enxergamos patente o amor de Deus e podemos dizer a mesma coisa agora Senhor eu sei que tu me amas porque o Senhor não me negou o teu filho o teu único filho quando você percebe isso você poderá colocar o seu coração todo o seu coração nele em Deus o nosso Deus a história de Abraão só faz sentido em Jesus fora de Cristo a história de Abraão não faz nenhum sentido o débito não foi removido não há nenhum sentido a história só faz sentido em Cristo Jesus porque anos mais tarde outro pai sobe no mesmo monte para sacrificar o seu próprio filho em nosso lugar anos mais tarde outro pai oferece o seu filho por nós Cristo Jesus e você pode ter absoluta certeza que Deus é justo e que Deus é bom porque ali ele estava cumprindo a sua justiça removendo o débito do pecado e ao mesmo tempo sendo um Deus bom oferecendo o seu filho por nós mesmos é hora de você fazer também a sua caminhada para as montanhas se você pensar bem olhar para as decepções os problemas que você atravessa se você olhar bem de perto para essas coisas as piores decepções e problemas que nos angustiam tem a ver com os nossos Isaacs se você olhar de perto para a sua vida para a sua caminhada os momentos mais dolorosos da nossa vida são aqueles que os nossos Isaacs os ídolos do nosso coração estão sendo ameaçados e removidos de nós só que quando isso acontece pode ser uma grande oportunidade e você pode responder a isso de duas formas uma delas é angustiando-se sentindo amargura tristeza desespero você vai dizer ah eu coloquei toda a minha esperança nisso agora tudo foi embora trabalhei duro para chegar até lá e agora tudo está perdido fiz tudo para o meu filho e é assim que ele me paga fiz tudo para essas crianças e é assim que elas correspondem ao meu amor a tudo que eu fiz por elas é uma forma de você responder a isso quando os ídolos começam a ser removidos arrancados do seu coração mas a segunda forma de você responder isso é fazer o que Abraão fez é subir a montanha se temos a presença de Deus nós temos a única riqueza amor honra segurança que realmente nós precisamos e que nós não podemos perder preste bem atenção você não percebe que Jesus é tudo de que você precisa até que Jesus seja tudo que você tem você só vai perceber que Jesus é tudo quando não te sobrou nada muitos ídolos do nosso coração até podem permanecer na nossa vida mas eles não podem permanecer como um falso Deus eles podem ficar se eles forem colocados debaixo de Deus seus filhos são seus filhos seu trabalho sua carreira tudo que envolve a sua vida aquilo que você conquistou trabalhou tudo essas coisas podem permanecer na sua vida desde que elas estejam no seu devido lugar desde que elas estejam abaixo de Deus na nossa vida porque se elas subirem a um patamar de Deus teremos um ídolo terrível no nosso coração você precisa fazer algo muito importante você precisa oferecer isso para Deus Abraão não precisava apenas subir na montanha e colocar o seu filho sobre o altar sobre o holocausto isso é muito simples de fazer mas se ele fizesse só isso ele não passaria no teste o teste não era para Abraão levar o seu filho e colocar o seu filho sobre o holocausto era para ele sacrificar o seu filho só é seguro manter alguma coisa no nosso coração na nossa vida se não for um ídolo se não for um falso Deus aí é seguro nós mantermos no nosso coração Deus transformou Abraão e algumas vezes na nossa vida parece que Deus está fazendo isso conosco fazendo aquilo que Deus fez com Abraão parece que Deus está nos matando mas na verdade Deus está nos transformando Deus está nos modificando Deus está nos depurando Deus está nos salvando Deus fez isso com José Deus fez isso com Jacó Deus fez isso com Moisés Deus fez isso com Davi Deus trabalhou no coração de todos eles arrancando os ídolos dos seus corações quando Jesus subiu no monte do Calvário certamente um monte muito próximo àquele Moriá que Abraão subiu ele nos trouxe alegria e esperança é Cristo quem nos liberta dos falsos deuses porque ele reorganiza o nosso coração e coloca Cristo Deus no centro da nossa alma vá até a cruz vá até a cruz e coloque o seu ídolo aos pés da cruz vá até a cruz e lá diante da cruz arranque esse falso Deus do seu coração só diante da cruz e só sacrificando o seu ídolo você poderá então adorá-lo como convém fecha os seus olhos vamos orar é hora de você subir a sua montanha e é hora de você colocar no altar do Senhor esse ídolo do coração que tem roubado a sua alegria a sua esperança a sua identidade que tem feito você ser quem você não é e colocar a sua esperança e a sua vida em lugares não seguros